Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui é Vinícius Samba e hoje estou trazendo um vlog bem rápido para dar umas notícias para vocês e deixar vocês bem informados o que está acontecendo aqui no canal, o que vai acontecer e tal, tal, tal. Eu sempre quero trazer, quando tiver notícias, informações, o que eu preciso fazer para o canal, trazer um vlog rápido para vocês assistirem e saber o que vai acontecer com o canal ou o que já está acontecendo. Vai ser bem rapidinho, só para informar para vocês o que eu estou pensando em fazer para o canal e vocês não ficarem perdidos em fazer as coisas do nada, como por exemplo, só vídeo meio assim, vídeo meio assim não. Não é bem assim, mas é que está complicada a situação, então eu vou informar isso tudo para vocês. Primeira coisa que a gente vai abordar aqui é a volta das lives. Número 2, vamos falar, vamos refalar de uma live bem antiga que teve aqui, acho que teve aqui nesse canal, não sei que canal que teve, sobre a possibilidade de vir um estilo novo de detonado para o canal, aquele famoso play through. Quem acompanha há bastante tempo o canal sabe que eu fiz uma live. Mas eu estou pensando em fazer um quadro onde eu pego um jogo que eu nunca joguei, ou que eu joguei pouco, que eu consegui até o final, e eu estou a fim de pegar um jogo que eu nunca joguei, eu nunca zerei, e trazer em vídeo, não como detonado, sim como... Play for Fun, eu acho que é o nome mais certo, mas não é o nome que eu vou dar, eu vou dar um nome em BR. Estou perguntando para vocês se vale a pena eu trazer um jogo que eu nunca zerei, que eu nunca joguei, e vocês deram a opinião que não podia ser RPG, não podia ser um jogo que você tinha que fazer um 100%, tinha que ser um jogo mais zueiro, vamos dizer assim. Eu fiz o teste em Papers, eu joguei, eu não tinha zerado ele ainda, mas não deu muito certo, porque era um jogo que tinha finais alternativos e tudo mais, tanto que eu fiz o playthrough do Papers, eu apaguei todo o meu playthrough, porque ficou ruim, eu olhei aquilo e falei, eu não vou conseguir postar isso aqui, eu não estava conseguindo editar, estava ruim, estava ruim a qualidade, estava ruim tudo, então eu, depois que eu zerei o jogo, já tinha zerado, tinha meio que feito o playthrough, eu paguei tudo e fiz realmente o detonado, estou fazendo agora, o detonado ainda não terminei. A terceira coisa vai ser também, por que o canal é a última coisa, tem que deixar para o final as coisas mais chatas, por que o canal ficou um pouco ausente, vou deixar tudo explicado, quem acompanha o Facebook já está ligado em um pouco das coisas que aconteceram, eu sempre estou informando lá o que acontece, às vezes eu meio ausento, mas no final a gente deixa lá uma leva. Pelo menos você fica mais informado do que aqui no YouTube. Então, primeira coisa, as lives, vai voltar? Vai! Eu quero voltar as lives, primeira coisa, para falar sobre esse novo estilo de detonado do playthrough, que é no inglês, cara, mas aqui nós, BR, a gente vai botar um nome legal aí, eu tenho que ver só o nome da hora, eu queria botar detonado fake, alguma coisa do tipo, eu acho que seria interessante, mas a gente vai formular os nomes na live, e vamos ver qual, por que eu quero trazer já, por que eu preciso de conteúdo para o canal, já tem o detonado substituto, que é para ter mais vídeos, mas não está adiantando isso, todas as edições agora estão sendo bem trabalhadas, estou tendo trabalho, então quero trazer um detonado fake, ou playthrough, mais zoeiro para o canal, onde não tenha tanto trabalho para editar, tanto que eu quero fazer tudo num local só de gravação, vai ter toda uma edição lá de vídeo, que é mais complicado, então quero trazer uma coisa bem mais fácil, bem mais na zoeira, sem ter que, bem menos séria, eu quero que seja um playthrough bem zoeiro, assim, de uns jogos bem WTF, e tem que ser, né, playthrough é playthrough, tem que ser um jogo que eu nunca joguei, pode, cara, eu estou com a possibilidade, até de trazer os jogos ruins para o canal, jogos horríveis, para a gente dar risada no nosso playthrough, que eu nunca tenha zerado o jogo, então, vai ser bem interessante esse playthrough, não vai ser só jogo zoeiro, vai ser jogo ruim, mas só não pode ser jogo sério, que eu vou trazer o detonado. Então, eu acabei misturando os dois assuntos, mas vai ter live aí, nesse domingo agora, vai ter uma live às 14 horas, por que que tu não faz sábado, Vinícius? Bom, sábado, todo mundo sabe, não sabe, cara, tu não sabe, temos a live lá com o Bruno Broly, jogando Pokémon, como assim, Vinícius? Tu nem gosta de Pokémon? Olha, eu não postei Pokémon no meu canal, mas não postei de mão, então não dei ao meu lado, na verdade, já dei ao meu lado lá, no canal do Bruno, porque a gente joga lá, uma versão MMO de Pokémon, Então, se você não tá ligado, tá na descrição, tá tendo live todo sábado lá. Não creio! O que que foi, rapaz? Shiny! Ah, você tá de zoeira! Live às 14 horas, e às 23 horas, se não tô muito enganado, tá na descrição o horário, e o canal do Bruno Broly, estejam lá. Hoje é sexta, amanhã vai ter lá, live, com nós lá, jogando Pokémon, cara, então bora lá, vamos acompanhar, vamos lá deixar a nossa força lá do Vinícius Sama no canal do Bruno, beleza? Mas as lives, não vai ser semanalmente aqui, pode ser mensalmente, eu tô pensando a possibilidade de ser mensalmente, acho que dá pra voltar mensalmente as lives, pode ser, pode voltar as lives temáticas, mas eu quero discutir mais essa live nesse domingo com vocês, sobre o playthrough, ok? Quero saber a opinião de vocês, se o nome tá legal, se eu devo já trazer pro canal, pra ter mais conteúdo no canal, porque playthrough, cara, é facinho de fazer, se vocês querem conteúdo, eu trago, agora se vocês só querem os detonados, vídeos sérios, daí vocês vão ter que esperar, porque não tá tão fácil assim, editar como parece, eu passei por uns problemas, é o último tópico que eu vou falar, então, tá combinado, live domingo, não esqueça do Bruno no sábado, live domingo, aqui no canal, às 14 horas, o tempo da live vai ser, o tempo da nossa conversa, eu vou, de repente, botar um jogo, e a gente vai conversando, pode durar entre meia hora, se for tudo decidido rapidinho, até duas, três horas, eu já não sei, mas acho que duas horas, é o limite, agora ó, vamos pro assunto chato, por que que o canal ficou ausente, simplesmente, eu tive um problema no meu computador, com o sistema operacional, eu tive que fazer algumas mudanças aí, nada que vai mudar no canal, é só mudança no meu PC, pra me adequar e gravar melhor, já arrumei tudo, já tá tudo certo, já posso renderizar tudo, quem viu no Facebook, viu que eu renderizei o vídeo, era entre 7 a 9 horas de renderização, ah, mas eu renderizei esses dias, um vídeo de 20 minutos, se durou esse tempo, tá, mas o teu PC, é tipo o meu primeiro PC, bem lixo, bem razoável, esse meu PC, que custou uma graninha, tem que pelo menos, fazer um desempenho bom, até o meu antigo PC, renderizava entre 2 a 3 horas, então não pode ser tanto, a qualidade que eu ponho, é boa, é alta, mas não pode ser tanto, por isso, eu consertei esse problema, da renderização, do Deck Story, não capturar alguns jogos, já tá tudo suave agora, se vocês quiserem mais explicações, o que eu fiz, como eu consertei, se você também está com esse erro, na live, eu dou mais respostas, tá, não tava conseguindo gravar direito, não, renderizar, era um dia, um meio dia do PC, só pra renderizar, se eu fizesse um coisinha, mas o PC, o tempo já, opa, tu quer, quer fazer coisinha, enquanto eu renderizo, olha o tempo, ó, então, não dava, né, cara, tinha que deixar quase 12 horas renderizando, e largar o PC, isso tomava tempo, não podia gravar, tinha que esperar renderizar tudo isso, e os gigas ficavam essa coisa, então, o problema era o meu PC, mas já foi consertado, beleza, então, tá dado aqui, o meu parecer, e a minha notícia, não esqueçam da live, beleza, então, é isso aí, é play true, ou é detonado fake, ou é, pseudo detonado, e aí Obrigado.